salve galerinha todo mundo tranquilo bom então eu tô fazendo o vídeo hoje mas porque eu precisei dessa solução só que eu queria compartilhar com vocês é bem simples e fácil de fazer desde que você tenha tudo que é necessário tá bom é que que é um negócio hoje do seno bom seguinte vamos ser youtube vamos brincar de gravar vídeo né aí você vai arrumar a câmera um tripé coloca lá e tal é olha que bonitinho aí aí você vai se gravar como que você vai se gravar você não consegue dar foco essa câmera que vocês estão vendo aí né no tripé que essa mesma câmera que vocês estão vendo que estavam vendo mais cedo não tem um display é porque aqueles que gira ele é isso na parte traseira da da câmera né e não tem controle remoto não tem nada consigo dar foco eu não consigo dar o play para gravar lá né apertar o botão para começar a parar de gravar bom olha aqui para vocês verem né ela então é uma câmera que é fixa aqui ó não tem como você mudar correto e para gravar o botão tá bem aqui esse vermelhinho mas o fato principal é o seguinte a a mas o seno você pode vir aqui nas entradas da câmera né deixa eu mostrar para vocês aqui tem uma hdmi aí você pode ligar por exemplo a televisão tá aí do lado dessa foto né onde você tá ligando o tripé posso posso sim eu até tenho um adaptador já até liguei algumas vezes também a só para quem não sabe que câmera é ainda é uma e tem 7.100 da nicon tá aí o foco pois é só que aí que acontece você vê o que tá lá na tela né na televisão se você tiver televisão qualquer tipo de monitor hdmi do lado se você tá na rua em outro outro lugar enfim você pode até ver mas e aí você pode controlar ó e a pensando nesse problema né eu pesquisei um pouco na internet pelo menos para resolver metade dele como por exemplo que eu podia usar como monitor estéreo quando estivesse na rua quando não estivesse em casa e me deparei com uma coisa muito melhor bom vocês vão precisar de um negócio nesse aqui olha só que legal o leitor de íris daqui ele pegou e conseguiu desbloquear mas enfim só precisar de um negócio nesse aqui um telefone smartphone eu disse no começo do vídeo precisavam ter as coisas certas então por exemplo a sua câmera tem que ter essa função tá é já vou mostrar para vocês quais onde pesquisar isso o seu celular tem que ter usb otg então se você pegar um celular que não tem otg não interessa ele é novo ou velho ele não vai funcionar mas bom hoje não vou gravar tela do celular não que eu acho que é simples o suficiente para a gente fazer igual a gente está aqui vamos vir aqui no google play correto vamos procurar um aplicativo chamado assim câmera connect deixa eu pesquisar lá câmera não é esse não esse aqui câmera connect control tá foi esse que funcionou para mim foi esse o melhor deles tá só tem um problema ele é pago ele me custou 8 euros e pouquinho não é barato também mas ele realmente é muito bom ele tem a versão trial para você testar primeiro antes de comprar tá e aqui na descrição dele você vai ter os modelos de câmeras que eles são compatíveis então tá aqui é câmeras suportadas né estão vendo aí então tem a sony é alfa 6300 me conta uma pancada cano tem uma pancada tá vendo então você pesquisa aqui se ele é compatível com o seu telefone com sua câmera ou não perdão como disse você vai baixar a versão trial dele a primeira vez não tem problema e você abre ele aqui tá Luciano mas a minha câmera não tem wi-fi né ela não tá na internet para fazer isso e aí e aí que a gente vai usar a conexão usb tá aí é a hora que entra em ação esse bichinho aqui né sim um cabo simples cabo é aquele cabo da câmera usb nessa porta usb aqui da câmera ela realmente não tem eu não sei o nome dela qual tipo de usb mas esse cabinho da câmera aí então eu vou ligar aqui e vou deixar lá no live view para a gente acha tirar a gente da câmera para a gente poder ver que ela tá no live view né tá lá no live view correto então eu tô vendo através do live view aí vocês estão vendo aí ó bonitinho tá vendo o live view da câmera ela tá com a ISO alto deixa eu abaixar um pouquinho para vocês para poder enxergar melhor aí tá só para ver mais ou menos né não vou gravar ela não e deixa aí vou deixar ela no live view dela aí por enquanto e o outro lado do celular obviamente você vai ter que achar um adaptador desse desse tipo aqui a usb para o que você precisa no meu caso é USB tipo C porque o meu meu telefone aqui é um S9 Plus tá mas por exemplo S7 que eu tenho não testei mas eu tenho certeza que funciona você poderia fazer com o micro USB que a entrada dele e liguei aqui tá vendo ele meio que dá um um pauzinho não vai de primeira quando você liga ó você vem pode vir aqui apertar né a câmera eu vou deixar só uma vez que eu tenho os aplicativos que eu uso e ele abriu aí ó abriu uma galeria mas eu não quero a galera bom além de tudo ele tem a galeria para vocês verem aí né as fotos tiradas da câmera um totozinho bonitinho tá vendo ele tá baixando ainda a imagem e se vocês perceberam que o live view desapareceu lá né mano tá Lucianinha aí e aí você pode vir aqui no cantinho ó né nas opções e tem várias coisas para você fazer aqui auto download quando gravar alguma coisa já faz download daquela mídia ali ou foto um photobook o party mode e o mais importante para a gente o live view é mais uma vez ele não vai aparecer nada mais na câmera vai ficar desligada mas olha o live view da câmera aqui e tá de novo muito assim vou chegar para vocês deixa eu ver se eu consigo aqui vocês estão vendo aqui embaixo as configurações então eu posso configurar o ISO da câmera aqui ó o que estava acontecendo era que eu tinha configurado isso na câmera e quando eu liguei aqui ele ignora a configuração da câmera e vem usar a configuração celular então meu ISO tava aqui em 3200 alguma coisa assim não sei olha só e eu tô configurando o ISO né 800 mil eu posso colocar um barra 50 aqui que é mais ou menos que os quase minha lâmpada eu posso mudar aqui aqui também para três e meio quatro a 800 de ISO e pronto olha só é para vocês pode estar um pouco ruim por causa da ISO da minha câmera tô gravando é um outro celular hoje eu tenho que gravar de um celular para mostrar o outro celular com a câmera então só por essa dificuldade já merece um like um like aí uma subscrição deixa eu ver se eu diminui um pouquinho aqui para ficar melhor mais fácil vocês verem agora que é só a tela né então estão vendo aí né o meu Live View tá aqui agora ó se eu pegar a câmera e começar a mexer ela ó tá vendo deixa eu deixar aqui ó meu Live View a câmera ó viram então deixa eu mostrar para vocês essa foto aqui em cima com a câmera com a câmera pelo Live View tá no celular virando o quadrinho bonitinho então é um vídeo bem simples não tem mais do que isso para fazer não tem que fazer mais nada é assim de simples fazer desde que você tenha o cabo USB o adaptador OTG um celular com o OTG e a câmera que suporte essa função e bom tem na lista desse aplicativo de compatibilidade né ah Luciano você falou lá o negócio não sei o que do foco da Play e tal você tá vendo Live View você mexe a configuração né então olha aqui o autofoco deixa eu desfocar para vocês verem aqui na própria câmera não tá muito perto aqui bom tá aí né tá desfocado estão vendo eu vou mandar fazer o autofoco aqui aqui ó ele focou é porque já tá muito claro ainda é melhor para vocês verem assim né o autofoco e eu mando começar a gravar aqui ó e vocês podem ver que agora tá gravando a pontinha vendo lá né tá tá gravando aqui em cima correto e o tempo de gravação também eu acho que já tá muito isso muito claro melhor para a gente ver ainda né inclusive me mostra a bateria a memória o modo que tá manual o autofoco eu posso mudar deixa eu parar de gravar eu posso mudar várias configurações aqui então o tamanho da foto o tipo de foco isso aqui era não faço ideia o ajuste o ajuste de a ajuste de branco então posso colocar o ajuste branco diferenciado para para minha no ambiente correto é enfim o tipo de vídeo eu quero usar e eu posso fazer ela aquele foco dela que você usa aqui nesse bigulinho aqui ó deixa eu voltar agora para cá e focar e focar de carro então esse aqui onde eu poderia mexer o foco modificar o foco nela né onde ela vai focar que é bem esse cadradinho aqui opa que é bem esse cadradinho aqui agora eu posso focar direto da câmera então se eu clicar em algum lugar ó específico ele já vai focar para mim naquele ponto ali isso é são as funções da câmera agora isso não é função do celular tá mais uma vez então você tá basicamente tendo todas as funções da câmera aqui dentro aqui é para tirar uma foto botão de cima de baixo para gravar como se espera e aqui nós temos nossa galeria bom que foi acabado de tirar né se eu voltar agora aqui voltamos nossa galeria então eu quero apagar esses dois essas duas mídias aqui porque não serve para nada correto não cancela e posso voltar para o live view então agora eu posso achar minha câmera no tripé esticar o fio usb e controlar tudo daqui correto agora a minha lente ela é manual o zoom né então obviamente não consigo controlar o zoom da minha da minha lente da minha câmera pelo celular deixa eu colocar aqui para vocês verem então o zoom eu tenho que fazer manualmente pegando na câmera ainda mas ó coloquei o zoom agora deixa eu tirar a mão daqui vou mandar fazer o auto-foco ó aqui ó e focou e focou que eu tô pegando no espelho viram então ele faz o auto-foco bonitinho se eu vier aqui agora só desfocar de novo também tá bem desfocado o auto-foco que é o mais importante para mim e ela funciona muito bem correto então o zoom ainda é aqui mas é porque ele é manual nem mesmo a câmera nem mesmo na própria câmera se faz eu tenho que obviamente girar a lente aqui eu digo isso porque eu já vi algumas lentes que são um motorzinho aqui não um tem um motorzinho para deixar esse automático aí bom sei lá como é que a pessoa tá fazendo mas enfim e é basicamente isso galera é um vídeo bem curto bem simples eu não tô ensinando nada mas tô mostrando o que eu descobri tô mostrando né o aplicativo que eu testei funcionou e eu gostei ainda não gravei nada com ele na verdade só fiz testes né mas não creio que eu vá ter nenhum tipo de problema correto e tá aí tá resolvido o problema da minha tela não mexer e do não ter um cameraman agora eu posso ser um full stack mais eficiente aliás menos ineficiente né para o youtube gravar a mim mesmo sem ter problemas que eu tive no passado como fazer um vídeo inteiro comigo fora de foco e vocês tem que ficar me dando borrado achando que tá certo bom galerinha eu espero que vocês tenham gostado é bem simples né de se fazer é bem simples desde que você tenha tudo que é necessário como isso no começo do filme do vídeo mas bom tá aí espero que tenham gostado espero que tenha ajudado vocês qualquer dúvida que eu puder resolver pode deixar comentar na descrição aí eu não sou fotógrafo não tenho tanta experiência com câmera eu sei mexer mais ou menos e olha lá na minha câmera e eu tenho sei lá 3 celulares para testar então é o que eu posso fazer para vocês caso tenha alguma dúvida e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sininho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha e aí